Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito Que a gente tá aqui, mano, pra um vídeo diferente do que eu tô acostumado a trazer A gente tá aqui pra falar do episódio 163 de Black Glover, mano, um anime que eu tô assim, ó, mano, amando E agora eu tô super hypado, que tá na saga de Spade, mano, da saga que eles tão encaixando os três debolhos, tá ligado? Enfim, que a gente descobre um monte de coisa E eu já aviso aqui, né, gente, por favor, vai ter muito spoiler, eu vou falar exatamente do episódio e do que aconteceu até agora Então se tu não quer saber, não assistiu, então, mano, esse vídeo infelizmente não é pra ti aqui Mas já deixa o like aí pra nós, né? Então tô avisando que vai ter spoiler, eu vou falar sobre o episódio, eu vou falar sobre as coisas que aconteceram até agora Então, obrigado por quem chegou até aí Agora, se tu já viu e quer debater, então fica aí que eu vou contar um pouquinho mais do que tá pra vir também, beleza? Enfim, mais uma vez eu peço que deixe muito like aqui Se inscreve no canal, a gente tá rumo aos 16 mil inscritos, então bora ajudar aí, beleza, família? E já comenta qual o teu personagem favorito de Black Glover O que que tu espera do anime, o que tu acha que o The Body do Asta vai despertar ou não? Comenta aqui embaixo Enfim, galera, episódio 163 Eu tô até vendo aqui, mano, eu tô arrepiado, gente Eu tô aqui no site Animes Up, mano Olha, essa parte aqui, mano Essa parte aqui, mano Não, na moral, eu vou até botar aqui pra vocês, ó Ele na verdade não pode, é legal e tal Mas, cara, sensacional, mano Essa parte Gente Lucky Ele usa uma magia foda Bagaraio Lembrou muito o Zenitsu Do Kimetsu no Aiba, tá ligado? Que ele tem a magia de trovão, de raio e tudo mais Que ele usa assim a espada e em um instante ele ultrapassa O que é um, tá ligado? Faz um bagulho, tipo, muito rápido, mano Exatamente o que tá acontecendo aqui nesse episódio Enfim Foda Ele já O cara falou que ele tava no nível 0 Ou nível 1 Com o estágio 1, né Na verdade ele já tá no nível arcano também, né De magia Mas o que eu fiquei mais hypado Yumi Sukeriro, mano Chegou no rolê Mostrar aqui pra vocês Yumi Sukeriro chegou Pra bater de frente com o demonião aqui, né Do reino de Spade, mano Cara, ele usou a magia foda bagarai Ele conseguiu atingir o, mano Embutido das trevas, condensado, mano É um golpe que ele conseguiu atingir Mano Eu tô muito doido com esse episódio, mano Eu tô muito doido com esse episódio Pra quem não sabe, episódio 162 O Asta meio que foi dominado pelo demônio das trevas Porque ele viu o amigo dele, né O Gauche ser atravessado por uma espada Daí ele ficou puto O demônio saiu Ele tava babando E mesmo assim, sem consciência Ele conseguiu atingir o demônio O carinha lá Que tem ainda, né Tá no ar Qual é o demônio que habita o corpo do Asta Ele ainda não sabe, mano Eles sabiam que, tipo Os únicos demônios top de linha Foi o que o Asta derrotou E o outro eles acham que E o demônio que habita no Asta Eles acham que, tipo Ah, mano Deve ser qualquer um comum, tá ligado Mas não é, mano A gente sabe que o negócio O demônio lá Deve ser os reis do demônio, tá ligado É mais ou menos esse o negócio Enfim Gente Sensacional Este episódio Aconteceu que o Yamisuke Hiro Ele mostrou o treinamento dele Porque ele também treinou, né A gente sabe Ele criou uma nova técnica Que envolve ele das trevas E o rei ali de Spade, né Spade Ele já falou Que o Yami É a chave entre o mundo E o submundo, né Esse mundo que eles estão E o submundo Não sei como ele é a chave Mas tem a ver com o poder Das trevas dele, né Com certeza Alguma coisa Com corte dimensional Que ele corta dimensões O nome já diz Corte dimensional Enfim, gente Eu não sei Se vocês assistiram, né Eu avisei antes, né Se vocês querem comentar Dá uns spoiler aqui O Yuno É o príncipe perdido De Spade Não sabe O reino de Spade lá, né Foi um reino que Foi dominado pelas trevas, né Traíram lá Os três germões Traíram o reino lá De Spade E dominaram, né E eles Os bagulhos do capeta Já cada um Já tinha um demoniozinho, né Enfim E o Yuno Era o filho do rei, né E da varinha O príncipe, né Porque eles queriam O príncipe de Spade perdido Tá ligado Enquanto isso Ah, né Pelo menos Eu não estou falando do anime Do mangá, tá Gente, eu sei que Ah, no mangá Já sabe muita coisa Blá, blá, blá Quem é a mãe Quem é o pai Gente No anime Do episódio 163 A gente não sabe Quem são os pais de Asta ainda Inclusive na igreja lá Ele pergunta, né O carinha tá na cama lá Um dos servos Deais Do reino Do rei de Spade, né Antes de ser morto Do pai do Yuno Ele pergunta, né Tá, você foi achado O Yuno e o Asta Ele pergunta Quem? Quem é Asta? Eu não sei Tipo Eu só sei que o Yuno É o príncipe de Spade É mais ou menos isso Do reino de Spade E é isso, galera Esse episódio 163 Cara Olha o Lucky Lucky Valdivia Ainda lembro das palavras Ainda lembro das palavras Que a minha mãe dizia Não quero que você perca Vencer a sua magia Caraca, mano O louco, né O Lucky Valdivia O cara Mano, o cara mandou Um speed ali Atravessou o cara Com uma lança de raio Trovão E Yuno E o Yuno Se querido Salvando o rolê Tá ligado E uma coisa Muito importante Que ninguém Viu ali É que Tem mais Tem mais alguém Que está no nível Arcano Que curou o Gauche E conseguiu selar O ferimento dele Então, mano É só Coisas top Nesse episódio 163 Mano, olha Eu já estou hypado Para terça que vem Se eu assisti o episódio Se vocês gostaram muito Dessa minha opinião Aqui sobre o episódio Comenta aqui embaixo Que o episódio 164 Terça-feira que vem Eu vou trazer aqui No canal, beleza? Enfim Espero que vocês tenham gostado Então falando do episódio 163 de Black Glover E é isso, mano Comenta qual tua magia Teu poder favorito Que a gente vai trazer Beleza? Então era isso Deixa teu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Para não perder nada E é isso Deixa teu like Valeu, falou E foi